A frente da superintendência da Polícia Federal ficou tomada por faixas e cartazes com as principais reivindicações da categoria. Cerca de 200 policiais entre agentes, escrivães e papiloscopistas cruzaram os braços. Eles denunciam principalmente a falta de investimentos dentro da instituição. A categoria também anda revoltada com o governo porque as atribuições dos policiais estariam sendo repassadas sem explicações à Força Nacional e também ao Exército. Uma maneira encontrada, de acordo com eles próprios, de enfraquecer a classe. Ao longo dos anos, vem sendo feita uma verdadeira campanha de desvalorização, desmotivação da Polícia Federal. Somente a capital São Luís aderiu à paralisação nacional. Nos municípios de Imperatriz e Caxias, os trabalhos não pararam. A superintendência da Polícia Federal no Maranhão não se posicionou sobre essa paralisação. De acordo com o presidente do sindicato da categoria, se a situação não melhorar, não está descartada uma greve por tempo indeterminado. Nós entendemos que nós não podemos fazer nada que prejudique a sociedade.